Venenosa, é, 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 é. Tchau, gente, tchau, tchau. Boa tarde, gente. Gravando aquele famoso videozinho pras redes sociais. Tudo bem? Melhor agora? Na companhia de todos vocês. Mais uma semana e que ela seja abençoada. Vamos de fofoca, então? Tá curioso pra saber o que aconteceu na vida dos famosos desse fim de semana? Sim. Então vamos atualizar, mas antes, eu quero ver se vocês vão adivinhar, quem é esta famosa? Eu acho que acertei. Tu acha que tu acertou? Eu tô muito confiante. Famosa atriz, tem mensagens aqui dos nossos telespectadores, com os palpites, continue enviando aí 989112717, WhatsApp do Balanço Geral. Esta famosa, que é uma famosa atriz, já namorou com alguns famosos, inclusive foi casada com um famosão. Ator? Não. Músico? Não sei. E esse famoso, marido dela, não gostou que ela pousou pra uma revista, assim, com pouca roupa. Ele mandou compra a todas as revistas das bancas. O cara tava folgadito. Gente, a quem será esta famosa? Aí depois eu revelo quem é o famoso marido. Tem mensagens dos nossos telespectadores. Glória Pires, diz a Márcia de Cachoeirinha. Glória Pires. A Glória Pires. Orlando Moraes. Músico. Será que foi ele? Fábio Júnior. Fábio Júnior. Será? Bom, tem mais mensagens aqui. Daniele Vinitz, diz a Rosilaine de Guaíba. Dani Vinitz? Parece a Dani Vinitz. Dani Vinitz? Ela já teve o cabelo escuro, assim? Não sei se é a Dani Vinitz. Bom, daqui a pouco eu revelo pra vocês quem é esta famosa. Tem mais mensagem aqui? Lilia Cabral, diz a Carolyn de Gravataí. Será que é a Lilia Cabral? Não. Não? Não parece. Quem é, então? Tá escrito. Tá escrito? Eu escrevi. Aqui? Sim. No papelzinho do Samuel Votori? É, só é pra abrir na hora da Revelation. Tá bom, então daqui a pouco eu leio o seu palpite e os palpites dos nossos telespectadores. Continue enviando aí. 989-11-27-17, que a gente vai falar de uma confusão. Que confusão? Confusão generalizada. Como é que é? Grito, confusão? Não. Confusão e gritaria. Confusão e gritaria. Na história do funk? É. É? É. Bah... O que que aconteceu? Show do cantor de funk? Do Pose? Do MC Pose, gente. Cancelado? Pose do rodo. Ele foi cancelado. O que que acontece, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Explica. Ele tava marcado pra comemorar os dois anos de uma casa noturna. Tem aqui o folder, né, de divulgação da festa, dois anos, da Larox. E o MC Pose do rodo foi contratado pra tocar no aniversário. E aí surgiu um fake news que disse que ele não iria mais, porque daí muita gente comprou ingresso pra ir nesse aniversário, né, lá em Minas Gerais. Só que aí começou essa notícia falsa, essa fake news, e a galera ficou tiririca da vida dentro da festa porque achavam que ele não iria tocar. Só que ele estava lá pra fazer o show. Olha o vídeo da pancadaria. A galera começou a jogar garrafas, jogar copos, jogar por tudo. Jogaram nos DJs lá em cima. Depois abriram a roda e jogaram lá embaixo. Que perigo! E muitas pessoas que não estavam querendo fazer confusão, ficaram morrendo de medo, Samuel. Se protegendo da confusão. Por causa dessa fake news. Muitos foram lá pra ver o MC Pose do rodo tocar. Mas ele não estava lá? Mas eles não sabiam. Eles achavam que ele não ia tocar. Porque começou um burburinho lá dizendo que ele tinha cancelado. Só que ele estava lá. Mas o que aconteceu no final? Com toda essa confusão, obviamente, né, o show teve que ser cancelado de vez. Se o fake news dizia que tinha sido cancelado, que era falso, depois se tornou verdade. Olha ali! Que loucura! Que perigo! Um perigo muito grande pra todo mundo que estava ali. Nossa! Que confusão, gente! Que loucura isso aí, hein? Bom, a polícia informou que não foi chamada pra atender a ocorrência da briga dentro dessa casa de festas aí, apesar de toda essa violência, não houve registro de feridos. Menos mal, mas poderia ter acontecido algo terrível, né? Ô, Jéssica! Vamos ver se tu é fiera, então, em descobrir, em charadas, quem é o famoso que saiu do emprego porque só queria trabalhar segunda, terça e quarta. Vamos ver se tu descobre. Eu sei quem é. Quem? Eu sei quem é. Quem é? Não vou falar. Eu que te fiz a pergunta, como é que eu não vou saber quem é? Não, eu é que separei a fofoca. Mas eu que fiz a pergunta. Eu que sei quem é. Vamos ver se tu. Quem é, Mauval? Quem é? Ah, eu trabalho só segunda, terça e quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo. Não quer. Chico. Eu queria que fosse tu. É, queria que fosse tu? Ah, mas ele quer trabalhar na segunda. O cara também não gosta de si, né? Mas só três vezes na semana. Quem é ele? Não, terça, quarta e quinta, então. Aí se livra da segunda. Quem é ele? Quem é? Antônio Fagundes. Vocês acreditam, gente? O Antônio Fagundes, ele deu uma entrevista pro Extra. É, foi pro Extra. E ele disse o seguinte, que ele trabalhava três vezes na semana, tá? Ele tinha o contrato lá na Globo que dizia que ele só trabalharia três vezes na semana. Segunda, terça e quarta. Só que daí quiseram mudar. Quiseram fazer ele trabalhar todos os dias. E queriam excluir essa cláusula do contrato dele. E ele não aceitou, gente. Não renovou o contrato, pediu demissão. Agora ele segue carreira solo. Por quê? Ele prefere fazer teatro, prefere fazer filmes. O que é o cara poder escolher não trabalhar todos os dias da semana? Muito obrigado. Mas ele ficou quarenta e quatro anos lá trabalhando esses três dias, viu? Quarenta e quatro. Aí agora queria mudar. Não trabalhou quarenta e quatro anos, né? Quarenta e quatro anos lá. Só três dias, né? Vem menos, quanto dá. Mas vai saber, né? De repente foram mais anos, então. É, vai saber. Contando só três dias na semana, né? Impressionante. Mas que fazem, que fazem! Agora ele tá no teatro. Tá super bem. Ele trabalha mais no fim de semana, né? No teatro. É verdade. Tá, tá fazendo o que gosta e como gosta. Agora, vamos falar em trabalho? Hum. Ou mais ou menos, agora vamos falar em lazer. Duas brasileiras famosas foram passear nas Europa. Se enrolaram nos estacionamentos. Saíram sem pagar, Tia. Era um fiasco. E agora começaram a chegar as multas. E aí? Samuel. A gente mostrou parte da saga desta dupla. Mônica Martelli e Ingrid Guimarães. Essas duas amigas que as filhas delas também se tornaram amigas. Viajaram junto com as filhas, né? A gente mostrou parte da viagem delas pela Europa. E até mostramos que elas não... A Ingrid esquecia tudo em qualquer lugar. E elas tentaram pagar estacionamento e tudo mais nas cancelas. Só que elas não enxergavam. Passou a viagem. Bem tranquilas. Voltaram para o Brasil. E agora? E chegou uma multa. Gente, Mônica Martelli ficou abismada, morrendo de medo. Porque o que acontece? Se elas não pagam lá, elas têm que pagar aqui de alguma forma. Se elas não conseguiram pagar lá, como é que elas vão conseguir pagar aqui, Samuel? E se elas não pagarem? E aí? O que acontece? Se é que elas são proibidas de entrar lá? Ah, deve ser alguma coisa nesse sentido. Bom, a Mônica Martelli e a Ingrid compartilharam nas redes sociais áudios que elas trocaram neste momento de desespero nas redes sociais. Roda aí. Vamos ver. Ingrid, você não vai acreditar, cara. As multas lá da viagem estão pagando. Olha só. Vão chegar várias, tá? Aqui chegou hoje, chegou em meu nome. E eu acho que foi a queda que eles já falaram mesmo. Eu não consigo lembrar. Porque eu passo mal de reacredicionamento. Que a gente pagou e falou assim. A gente achou que pagou, né? E falou assim, que estranho, né? Como é que a máquina sabe qual é o nosso carro? Gente, eu não aguento. Aí você virou assim, gente, muito esquisito. É muito esquisito. Como é que o carro sabe? Como é que a máquina sabe onde está o carro? Bom, aí você falou, bom, a gente fez tudo o que o cara fez. Bom, tranquilo. Então, amor, é isso. Não, é isso total. E aí? E agora? Caralho, chegou, meu Deus do céu. E há muitos que não falaram o valor das multas? Gente, essa chegou. E o pior que é o seguinte, tá? Se essa chegou, vai chegar aquela da praia, que a gente não soube botar o número, que a gente não enxergou, que a gente não teve... Nós não tivemos algo muito triste. Uma malta ali que não aguenta mais de rir. A gente teve a multa que a gente não teve olho. A gente não enxergava. Acontece? Não entendem direito, tia? O negócio... Tu rir porque não é contigo. Então, a Mônica recebeu uma multa, né? Uma multa. Mas tem várias outras. Segundo o relato ali da Ingrid, gente, tem mais umas três pra chegar. Imagina, e é em dólar, euro. Deve ser em euro, porque elas foram pra Europa. Em euro, Samuel. E aí, ó, elas trocaram essa mensagem ali, ó. O que fala nas redes, na internet, sobre não pagar essas multas, né? Lá na Europa. Pode levar o caso a tribunal, Samuel. E elas estão apavoradas, gente. Se alguém puder aí ajudar Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, a gente agradece. Porque eu adoro elas. Eu gosto de ver elas viajando. Eu não quero que elas sejam barradas. Até ali aonde? Até ali tem que ajudar a pagar. Ah, não. Eu tô fora. Pagar não. Ajudar elas a saber como é que elas fazem pra pagar. Com o dinheiro delas. Não pra gente. E elas, pelo amor de Deus, elas vão saber como pagar, né? Mas se elas não sabiam pagar lá, Samuel. Ah, mas agora aprenderam. Ah, eu amo essa dupla. Amo demais. Uma atrapalhada atrás da outra. Uma atrapalhada atrás da outra. Eu me divirto, me divirto. Samuel, vamos dar presente para os nossos telespectadores. Sorteio de um par de ingressos. É. Calma, não tá valendo ainda. Pro Parque Tupã, minha gente. Quem é? Quem quer ir lá curtir esses brinquedos maravilhosos? O parque que tá instalado no Praia de Belas. Aqui do ladinho da Record, é. E você, se você quiser ganhar um par de ingressos, manda agora uma mensagem para o 989112717 escrito Eu Quero. Valendo. Manda aí. Agora. O funcionamento do parque, gente, é de terça a sexta, das 5 da tarde às 10 da noite. E nos fins de semana, das 2 da tarde às 10 da noite. Você que ganhar, a nossa produção vai entrar em contato para te falar como tu pega o teu ingresso, tá bom? Boa sorte. Muito obrigada pela participação de todos no nosso Zap Zap. E vamos falar do drama do ator Joaquim Lopes. Precisou passar por cirurgia, depois de bater o braço e contrair uma infecção. Olha que loucura. Joaquim Lopes nem sabe onde bateu, tá? Ele bateu aqui, ó, o cotovelo, em algum lugar. Tempos depois, começou a inchar, 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 inchar. E ele resolveu procurar um médico. E aí? Descobriu que estava com bursite infecciosa. O que é isso? Gente, eu não sei, mas ele contou nas redes sociais. Roda aí. Esbarrei o cotovelo na mesa, ou na parede, sei lá. Fez um machucadinho. E voltei para o Rio e tal. Vida normal, não estava sentindo nada, nenhuma dor. E esse machucadinho acabou evoluindo para uma bursite olecraniana infectada. Meu Deus, o Deus. Pior ainda o nome. O que significa isso? Estava um machucadinho no meu cotovelo. Eu devo ter coçado, ou então devo ter encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria. Essa bactéria entrou, se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago. Aí teve um dia que eu acordei com o cotovelo inchado, com muita dor. Fui trabalhar, normal, no meio do dia, uma dor inacreditável. Vim direto aqui para o hospital, no interneio. Eu estava querendo que não fosse cirúrgico. Queria tomar antibiótico e ir embora. Mas, enfim, operei. Estou tomando antibiótico na veia. Ainda estou internado. Se tudo der certo, devo ter alta ainda hoje. Mas estou passando para, primeiro, agradecer. Olha que perigo. A gente não tem ideia, né? Que um machucadinho, ele machucou, não deu bola para aquele machucado. Deve ter pegado uma infecção ali. Pegou uma pereba ali. E teve que passar por uma cirurgia. Olha que loucura. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo. E sempre se preocupar um pouquinho. Claro que não dá para se alarmar, né, Samuel? Não dá para ficar apavorado. Mas a gente tem que procurar médico ou, né, fazer um curativinho quando está machucado. Fala para a Carmela que caiu de bicicleta no final de semana. Carmela, tu caiu de bicicleta. Uma vergonha. Mulher, mas tem alguma ferida aberta aí? Não, mas está inchado. Deve ter quebrado alguma coisa, nem sabe. Você passa uma minâncora ali e está pronto. Minâncora, Samuel. Que a ponta nova. Que minâncora. Minâncora é só para espinha. Mas também é bom para espinha. Não, para. Tomatomas, espinha. Não dá ideia errada, não dá ideia. Pronto. Vamos falar de um baita orgulho para o nosso cinema brasileiro. Celto Melo e Fernanda Torres. Pois é. Gente, falei... Na semana passada a gente falou aqui sobre o Festival de Veneza na Itália, né, Festival de Cinema. E depois de 23 anos, um filme brasileiro foi exibido lá no Festival de Veneza e é o filme Ainda Estou Aqui com a Fernanda Torres e o Celto Melo. Um filme, um longa-metragem de Walter Salles. Gente, depois que a plateia assistiu o filme, ficaram 10 minutos, Samuel, batendo palmas. Mas como 10 minutos? 10 minutos. Você tem noção do que é isso? Diz que a interpretação da Fernanda Torres está incrivelmente perfeita. Vamos ver o vídeo do momento que todo mundo batia palmas? Roda aí. Olha aí. Fernanda Torres, emocionadíssima. Celto Melo, emocionadíssimo. Walter Salles também. Lembrando que faz 25 anos que a mãe da Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, foi indicada ao Oscar por Central do Brasil, um filme também de Walter Salles, né? Olha só, será que ela vai ganhar algum prêmio desta vez, gente? Estou torcendo. Todo mundo falou muito bem da interpretação da Fernanda Torres. Olha aí a emoção de todos eles. 10 minutos. Vai, isso dá muito orgulho para a gente, né? Que bom. O cinema brasileiro precisa de mais destaque. A gente tem tantos filmes incríveis, maravilhosos. E ver esse momento enche a gente de orgulho e de felicidade e de esperança, né? Para o futuro, para os futuros atores, para os futuros cineastas. Nossa, que demais. Parabéns. E aí a gente espera que seja muito bom esse filme e que conquiste o mundo. Eu estou louca para ver, Samuel. Bom filme. Eu estou louca para ver. Eu não vi, mas é um filme muito bom. O... Hã? Mas é a mãe dela, né? A mãe dela. Ah, é igual a mãe dela. Sim, sim, sim. Não, lembrando que neste festival de Veneza, Brad Pitt também chamou atenção. George Clooney também, né? Chamou atenção. Então, ó, eles estão lá com atores conhecidos mundialmente. Parabéns. Eu quero mandar beijo e parabéns para o meu aniversariante do dia. Quem? Meu pai, seu Alício, no País das Maravilhas. Ó, seu Alício, parabéns. Que tu folha sempre e todo dia. Paz e alegria na labora da amizade. Pai, te amo. Feliz aniversário. Muitas felicidades. Coisa mais querida do meu coração. Ô, Samuel, eu tenho mais beijo. Que nesse fim de semana eu fui para a Serra Gaúcha. Eu vi que tu mostrou ali vários parques de canela, né? Sim, sim. E eu fui lá, gente, no Space Adventure. Conheci lá o do NBA também. É? Demais. Ah, eu só fui já. Muito legal. Muito legal, muito massa. A gente se divertiu pra caramba. Um beijo para o Beri, o assessor das celebridades lá de Gramado, que me recebeu super bem lá. E conheci algumas barbadas. Ô, Beri, gente boníssima. Quero mandar um beijo também para toda a galera lá da Olivas de Gramado. Tu foi lá, andou de bike e eu também fui. De bike em cima das Oliveiras, vai muito legal. Nossa, demais. André, Betão, muito obrigada, viu? Abreção pra vocês. Pelo carinho e parceria de vocês. Olivas de Gramado, que é grande parceiro do Arte na Brasa, que vocês vão acompanhar a partir do dia 14 de setembro na tela da Record TV. Esse reality show que engloba assadores competindo para ver quem é o melhor do Brasil. Quase na hora da estreia. Isso aí. E tu tem beijo também? Eu tenho vários, eu saí final de semana também, tô louco. Ah, tem a, peraí, a Jaciara Tavares lá das redes sociais, da Zona Norte, de Porto Alegre, mandou um beijão pra gente, que a gente assiste a gente todo dia. Muito obrigado. Jaciara, beijo, obrigada pelo carinho, viu? E eu tenho que mandar um beijo lá pra Taquari, no Vale do Taquari, a Ivone, o Nibortoli, queridos. Falei que uma chamada de vídeo no final de semana com eles, muito queridos, nos assistem todos os dias. A Maria Angélica, que é a mãe do Felipe, mora lá no Maitá, Zona Norte. O Seu Eli e a Dona Lisca, falaram comigo também lá na... Seu Eli Lisca e a Dona Rosa. Seu Eli Lisca e a Dona Rosa, foi o que eu disse. O Seu Eli e a Dona Rosa competem em casa pra ver quem fofoqueia mais. É verdade, os dois são fofoqueiros. São meus parça, então... É, fofoqueiros. O Rodrigo do Uber, grande Rodrigo, nos levou no Uber no final de semana. Dona Santa, mãe do Almiro, lá do Paquetá. O Fagundes do bairro Floresta. A Jana, filha da Fátima de Gravataí. Beijo pra vocês todos aí. Beijo, obrigada pelo carinho de todos, viu? Samuel Vetori. Obrigado. Ah, um beijo também pra galera da Pastaciuta de Gramado, que tem em Porto Alegre também. Ô, restaurante incrível. Beijo pra vocês. Beijo pro Marquinhos, pro Chico, pro Mau Mau. Quem é? Quem é? É que é segunda-feira, a gente tem manda beijos. Quem é? Quem é a famosa, né? A gente que posou pra uma revista e o marido da época não gostou nada, nada, nada. O marido era de outra revista? Não, o marido não gostou. O marido da época? O que é isso? Malu Mader. Ela posou pra uma revista e o marido trabalhava na época. Quem é a Malu Mader? Tu acha que é a Malu Mader? Ó, ó, ó. Mas não é. Errou, errou. Começou a ser vanderando. Gente, essa famosa é a Miriam Rios, que foi casada durante 10 anos com o Roberto Carlos. E quando ela conheceu ele, começou a namorar com ele... Foi o Roberto Carlos que disse? É, ela tinha posado pra uma revista, ele e ela. Lembra da época? Tem a capa aí, inclusive, que eu tive que cortar uma parte, porque, né? Não dá pra mostrar tudo. Mas ele não gostou, comprou todas as revistas das bancas e os negativos. Sim. Os negativos. Olha, naquela época tinha negativos, né? Muito bem. Bom, é isso aí. Essa é a famosa. Obrigada pela participação de todos. Quase certeza. E qual é o resultado da tua enquete? Ah, tem o resultado da enquete? Setembro chegou, gente. Churrasco, gente. Churrasco. Gosta de churrasco? Tu também tá no churrasco? Eu falei da música. Música? Música. Churrasco ganhou. E amanhã tem mais. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Meu Rio Grande. Até amanhã, pessoal. Disposto pra tudo. Pelo Brasil. Querer chamada. Dos paris reais. Tchau.